Tito, capítulo 1 Que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro Filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pairadores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunha é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas no tocante a Deus, professam, conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 2 Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, quanto às mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caloneadoras, não escravizadas, amante o vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casadas e amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja avergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos céus, que sejam em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de orarem, ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus como Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dizem estas coisas, exortem e repreendem também com toda autoridade, ninguém te despreze. Lembra-lhes, Tito 3, Lembra-lhes que se sujeitem ao que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas acordados, Dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, paixões, prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que, no tocante a estas coisas, faça as afirmações, confiadamente para que os que têm criado em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões sensatas, genealogias contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestado, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar temas ou te apressa, te avir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvida a passar o inverno ali. Encaminha com diligências venas o intérprete da lei e apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras e a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós.